Bom, gente, então vamos dar início à nossa aula do Caderno 2, o capítulo 4, Mesopotâmicos e Egípcios. Eu coloquei aqui uma apresentação, vou abrir, vejam se vocês estão visualizando. Vocês estão vendo? Sim. Ah, então ok. Então, módulo 2, capítulo 4, Mesopotâmicos e Egípcios. São duas grandes civilizações. Duas grandes civilizações. Então, nós tivemos, vou falar alguns detalhes e volto na imagem. Vocês agora prestam atenção aqui, depois, quando tiver alguma coisa, eu peço para vocês marcarem no livro, ou fazer uma anotação no livro. A página 278. Mas não precisa ficar preocupado. Eu segui exatamente o roteiro do livro aí nas apresentações. Quando tiver alguma coisa para vocês anotarem, eu peço para vocês anotarem aí no livro mesmo, tá? Bom, gente, nós vamos começar com a Mesopotâmia. Um nome que, com certeza, vocês nunca ouviram antes, né? É porque hoje essa região é onde é o Iraque, né? Onde é aquela região muito cheia de conflitos, né? É, guerras. Então, essa região, há milhares de anos atrás, ela tinha o nome de Mesopotâmia. Que a palavra significa região entre rio. Meso, meio. Potâmia, água. Então, nós vamos ver que teremos dois rios nessa região. E toda civilização que nós vamos falar a partir de agora, nós vamos ver sempre um rio ou dois rios que vão ter influência. Só para a gente, antes de falarmos exatamente sobre a Mesopotâmia, fazer uma lembrança do que a gente já trabalhou de pré-história. Na pré-história, nós vimos que os hominídeos sempre ficavam próximos aos rios. Por quê? É dali do rio que ele tem a água para beber, ele tem a água para, no processo de evolução, na segunda fase do neolítico, ele faz agricultura, ele cria os animais. Então, a água vai ser a fonte de vida e continua sendo até hoje. Só que hoje, nós não necessitamos de morarmos perto dos rios. Por quê? Ah, tem todo um processo de captura de água para trazer até a gente, pelo encanamento. Então, hoje não temos essa necessidade. Mas, nesse período bem distante de nós, hoje, estarmos no século XXI depois de Cristo, era necessário morar próximo ao rio. Então, na evolução dos seres humanos, eles foram, quando eles vão fazendo sua caminhada saindo da África, eles vão procurar regiões que têm rios para habitar. E essa região é uma das regiões que alguns grupos humanos chegam já num processo mais evolutivo, eles vão fazer suas casas, eles vão fazer sua agricultura. Lembrando aí que essa é uma região muito, o solo muito seco, meio desértica. Então, o que salva a região é exatamente os rios. Então, voltamos à imagem. Aqui, vamos primeiro nos concentrarmos na imagem do mapa. A gente tem aqui, já pegando essa área para cá, já é a África e o Egito, que nós vamos falar depois, que tem um grande rio aqui chamado Nilo. E essa região da Mesopotâmia, que é a região entre águas, nós temos rio Eufrates e rio Tigre. Dois rios, eles nascem aqui nessa região e vai descendo e desemboca aqui no Golfo Pérsico. O Golfo é uma área mais restrita de água que tem ligação ou com o mar ou com o oceano. E o rio Eufrates, também do lado de cá, a gente tem alguns tracinhos aqui, que são outros pequenos rios que chegam até o principal, no caso desse lado aqui do rio Tigre, e do outro lado o rio Eufrates. Todos dois caem, deságuam aqui na região do Golfo Pérsico. E a gente pode perceber os pontinhos, vocês estão vendo os pontinhos pretos? Então, gente... Sim! Ah! Sim! Isso! Aí os pontinhos pretos são cidades. Cidades, vocês podem perceber, que é bem agarradinho ao rio. Essa região que está um rosa mais escuro é considerada a região fértil. Por quê? O rio, quando o período de chuva, que é praticamente uma vez no ano, que chove na região onde o rio nasce, aumenta o volume de água e transborda. Quando a gente está, só para a gente ter uma noção, quando a gente está, cada uma nas suas casas, aí chove muito, o que tem de acontecer? A rua enche. Por quê? O esgoto, os ralos das ruas, não dá vazamento de capturar tanta água de uma vez, já que também não temos um processo de encanamento muito bom, mas o volume de água é muito grande e fica cheio. Nos rios irão acontecer isso também. O que vai acontecer? Eles vão encher no período de chuva e vão transbordar. E vão ficar inundadas as áreas, não é só um dia nem dois, mas vão ficar durante três a quatro meses. Aí, quando para de chover, eles vão diminuir o volume de água e aquela região que ficou alagada, ela vai se tornar fértil, porque ela vai criar tipo como se fosse um lodo e vai deixar a terra úmida. E aí eles vão plantar nessa região. Já, como eu disse, é uma região de solo muito seco e um solo pobre, que não tem nutrientes para a agricultura. Então, nós vamos ter aqui, por isso, essa região mais rosa, ou rosa mais escura um pouquinho, por isso, porque é a região fértil, é a região onde os rios transbordam, deixam mais úmido, e os grupos vão chegando na região, os grupos vão chegando na região e vão se fixando próximo ao rio. E começa ali a sua agricultura. Todo mundo entendeu, pelo menos aqui, essa situação dos rios? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então, vamos focar. Nós temos dois rios na região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, aí você pode até anotar aí no seu livro, na página 278, aqui em cima, Povos Mesopotâmicos, aí do lado, você pode escrever assim, hoje, o Iraque, você pode escrever aqui do lado, hoje, o Iraque, para saber que essa região é onde hoje é o Iraque. Pode mostrar, professora, por favor? Oi? Pode mostrar de novo, por favor? Aqui em cima, página 278, aqui em cima, você faz um tracinho e escreve assim, Iraque, que hoje é o Iraque. Tá? Só para saber. Aí, quando você quiser olhar no mapa, você vai lá nesse país que você vai ver os dois rios. E nós falamos também dos rios. Os nomes dos rios, quais são? Vamos lá. Tinho e Diolafrates. Isso. Então, aqui no livro de vocês, não tem um mapa mostrando esses rios. Tá? Ele não tem. Mas, é... Eu vou ver para vocês, um mapa, a aula vai ficar gravada também, depois vai ser disponibilizada lá na plataforma. E aí, vou ver até um material para ser colocado lá, referente ao mapa. Porque no livro de vocês não mostra o mapa. E os rios, gente, só teve... Só teve povoamento nessa região por causa dos rios. Se não tivesse, ninguém tinha chegado ali. Alguém vai morar num deserto? Deserto? Não. 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 Não tem água? Como é que vai morar no deserto? Aqui não chega a ser um deserto mesmo. Mas a terra é muito ruim. E se não tivesse rio, como é que eles iriam viver? Né? Então, nós vamos ter... Oi? E a região é bem quente. E é bem quente, exatamente. Então, nós vamos ter, a partir de agora, todas as civilizações que nós vamos trabalhar, nós vamos ter sempre um rio ou uns dois rios. Toda civilização. Na China, nós vamos ter, quando falarmos dos hebreus, fenícios, persas. Então, sempre vai ter, até chegarmos em Grécia, Roma, sempre terá rios próximo aonde as pessoas vão chegar. Eu digo que o... Vamos dizer que os rios é como se fosse um imã. ele atrai as pessoas para perto dele, né? Então, seria dessa forma. Então, dois rios importantes. Rio Tigre, vamos lembrar do tigre, animal, né? E Rio Eufrates. Então, esses dois rios. Aí, nós podemos ver aqui, a cidade de Nínive, Açú, Lagache, Ur, Uruque. Nós vamos ter, relacionado aqui a cidade de Ur, um fato que vocês talvez tenham ouvido falar, ou lido, inclusive na Bíblia, falando da saída de Abraão com o seu povo, é dessa cidade que ele vai sair. Abraão, né? Falava que Deus mostrou a ele um lugar que seria a terra prometida. E ele sai dessa cidade com o povo e vai caminhando até chegar desse lado aqui, ó. Aqui seria a terra prometida. A pé, né? Vamos lembrar que tudo era a pé ou em carroças. Então, aqui tem o Rio Jordão. Aqui nós vamos falar mais à frente. Então, só para vocês terem uma noção da cidade aqui. Então, agora vou ver aqui, ó. Começou a ser habitada cerca de 8 mil anos. Há 8 mil anos atrás, começaram grupos a chegarem nessa região. Chegaram na região diversos povos, entre eles os sumérios, acádios, os babilônios, os cacitas, os assírios e caldeus. Todos esses povos vão chegar e vão fazer moradia nessas regiões aqui, nas quais serão as cidades que eles vão fundar. Então, eles vão chegar, grupos, começam um pequeno povoado, o povoado vai aumentando, né? Ao receber mais pessoas e acaba se tornando uma cidade. As primeiras cidades que apareceram foram formadas próximo dos grandes rios. Afinal, a água era necessária para a agricultura. Por conta da sua localização, ficaram conhecidas como civilizações fluviais de águas dos rios. Então, quando a gente falar de água, águas fluviais são dos rios. Quando a gente fala águas fluviais, plu, com P, são águas de chuva. Por exemplo, quando a gente se refere à chuva que cai intensa, a gente fala assim, a rede fluvial da minha rua não funciona direito. Por quê? É onde recebe as águas da chuva. Então, com P, fluviais é água da chuva. Flu, com F, são águas de rios. Ok? Tudo bem? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo bem? Está tranquilo? Está tranquilo? Está tranquilo. Está tranquilo. Está bom. Se não tivesse, não entender alguma coisa, deve falar. Está bom? Para a gente depois, antes da gente terminar, nós vamos fazer uma pequena revisão oral aqui, do conteúdo. Então, vou passar para o próximo. Essa imagem aqui, ela também mostra, eu coloquei propositalmente, para vocês terem a ideia, do funcionamento da água dos rios. Então, cidades, a gente vê aqui um grupo de animais, né? Olha só, a gente vê aqui uma pequena alavanca que ele está tirando a água, né? Esse sistema aqui chama-se chaduf, é uma alavanca com balde amarradinho aqui, que puxa para jogar água nesse outro recipiente aqui. Mas eu estou vendo a água do lado de cá. Então, porque essa água aqui, ela foi propositalmente, né, escavada, vamos dizer assim, feito pequenas valas ou canaletas para receber água, para levar até as regiões mais distantes. Então, aí a pessoa pegava a água do rio, jogava ali e a água se distribuía, né? Então, eles pensavam em como levar a água até aquela região mais distante, né? Como eu falei, hoje a gente tem a rede de água canalizada que chega até a casa da gente. E aí, para chegar numa região mais distante, eles faziam essas calhas aqui, né? Onde jogavam a água ou, às vezes, era ligada ao próprio rio e o rio ia entrando e ia irrigando, quer dizer, irrigando, quer dizer, aguando as plantações. A outra imagem, nós também podemos ver aqui o quê? Um homem num barco, um pequeno barco, aqui já um barco maior, que o rio também vai servir para navegação. além do que, o rio só vai servir para beber água, cuidar das plantas, para navegação? Ele não oferece mais nada? O que vocês acham? É só o alimento, os peixes. Ah, sim, isso, né? Então, ele também vai fornecer alimento, os peixes. Então, os rios serão com várias funções, servindo para navegar, para irrigar a terra mais distante, para beber, né? Para criar os animais, para dar água para os animais, né? Nós, de vez em quando, tenho certeza que vocês visualizam alguma reportagem na televisão que mostra lá na nossa região do Nordeste uma seca terrível, os animais mortos, caídos no chão, né? Por quê? Ele não tem o que comer porque no choveu ele não tem o que comer e não tem água para beber, né? Então, são situações assim, dramáticas em alguns lugares do Nordeste. Então, vimos aí a função dos rios. Bom, e aí, nós falamos, voltando a essa aqui, ó, os sumérios, acádios, babilônios, cacita, vocês têm isso escrito aí no livro, não precisa se preocupar, não. O primeiro povo aqui, os sumérios, a gente tem aqui, ó, a cidade suméria. Nós vamos conhecer um pouco do grande invento desse povo. nós podemos ver aqui como se fosse uma placa de argila ou, melhor dizendo, de barro, vamos colocar assim, né? Para vocês entenderem. E aí, essa placa, eles vão criar um tipo de escrita para fazer o registro daquilo que eles quiserem. nós vimos, alguém lembra, lá da pré-história, como era o nome dos desenhos que os homens, os hominídeos, faziam nas cavernas? Alguém lembra o nome? Eu. Pinturas rupestres. Isso, pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Então, era a forma que eles tinham para colocar, vamos dizer, a sua ideia, o seu registro, como é que eles caçavam, como é que eles faziam festas, como é que eles organizavam o seu grupo. Então, isso eles deixavam lá. E os sumérios vão criar essa outra forma. Então, eles vão chamar de escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, porque muitas têm a forma de cuia. Aqui, essas pequenininhas, como se fossem a meia lua. Então, essas formas de cuia, assim, como eu estou fazendo assim, na minha mão, essa forma curvada, deu o nome a essa escrita cuneiforme. Então, vocês vejam que eles faziam separações, como se fossem linhas, e em cada uma tinha registros diferentes diferentes de desenho. Eu não sei decifrar, tá, gente? Há somente os pesquisadores que se dedicam a entender esses tipos de escrita, é que eles conseguem ler. Quando a gente chegar no Egito, vocês vão ver também que no Egito a escrita é toda através do símbolo. Então, eu observei, estando em casa, eu vi alguns vídeos no YouTube de pessoas que estudam a escrita no Egito, inclusive, mostrando como era a leitura. é bem interessante, aí já deu para eu ter uma noção. A escrita someliana, eu não sei, não vi ninguém ainda, mas existem pessoas que se dedicam ao estudo dessa, de entender esse símbolo. Então, vamos lá, a soméria é célebre, célebre por quê? Ela foi, vamos dizer, a primeira, o destaque, por ter sido o local que teve o início, o desenvolvimento da escrita, lá no meado do quarto milênio antes de Cristo. Então, há mais de quatro mil anos atrás, até a escrita em si, na forma do cuneiforme sumério, no terceiro milênio. Então, o que é isso? Começou com os povos sumérios, lá, há quatro mil anos atrás. Os outros povos, ó, voltando aqui na imagem, os outros povos que vão chegar nessa região, que os sumérios foram os primeiros, chegaram e ficaram aqui. Alguém quer perguntar? Não. Não? Tá. É porque fica com o microfone ligado, qualquer barulhinho que tenha próximo, aí eu escuto, por isso que eu estou perguntando. Então, os sumérios ficaram aqui, nessa região, bem próximo, aí, aonde desagam os rios. Depois, vieram chegando os outros. Então, esses outros, também foram adotando essa escrita com uniforme. Então, eles passaram, eles passaram a ter essa mesma escrita. E vamos pensar, agora eu vou perguntar a vocês, qual seria a necessidade de uma escrita? O que será que eles queriam colocar nessa escrita? O que vocês acham? Então, vamos pensar, gente. hoje a gente... Falar quanto que ele colheu, o que ele está falando. Isso, quanto que colheram, pagamentos de imposto, você tem a sua agricultura, os pagamentos de imposto nas cidades, elas começam a acontecer. Por quê? Tem um rei e tem as pessoas. Esse rei, ele vai administrar todos e todos dentro de uma cidade. E aí, o que que eles vão fazer? Eles vão pagar a esse rei com imposto. Com dinheiro? Não. Com produtos que eles cultivavam. Então, Paulo Vito se cultivava milho, dando um exemplo, você ia tirar uma quantidade para fazer o pagamento ao rei, o pagamento dos impostos. Então, hoje a gente paga imposto, todo ano, no início do ano, vem o imposto para os seus pais pagarem, independente se a casa é de vocês, própria, ou se você mora de aluguel. Das duas formas, você tem o pagamento do imposto. Então, nesse período, era dessa forma. E aí, a necessidade de deixar registrado isso, contagem da população, pagamento dos impostos, né? Então, tudo que era de contar, né? Eles começavam a fazer o registro nessa escrita, nessas tábuas de argila. e aí deixavam secar o sol e ficava ali aquele registro, né? Por conta do desenvolvimento da agricultura, do comércio e da centralização política, tornou-se necessária a escrita, né? O que a gente acabou de comentar. Então, para registrar o que foi colhido, o comércio, quantas, a quantidade que você negociou com a outra cidade. Então, foi a necessidade de ter registrado em algum lugar tudo que foi negociado. Então, essa foi a necessidade da escrita. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre... Ô, tia, eu não tenho pela escrita, não, mas eu tenho número 3. Eu esqueci o nome do que tira a água do giz e coloca no caso. Ah, tá. Não, aqui no livro de vocês não precisa se preocupar, não, eu só falei para complementar, né? Porque mostra na imagem, no livro de vocês não tem colocado isso, mas não tem problema, não. É, 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 S-H-A-D-U-F, S-H-A-D-U-F, mas não precisa se preocupar com isso, não, né? Eu só dei mesmo para, de forma de ilustrar. Então, mais alguma pergunta sobre a escrita? Está tudo bem? Está todo mundo entendendo? Certo. Tá? Então, tá bom. Então, nós vimos já a localização, né? Da Mesopotâmia. O que significa a palavra Mesopotâmia? Meso e Meso é água, Meso é meio, Mesopotâmia é água. Isso, Meso é meio, ó, começa com a mesma letra, Meso, meio, meio de água, né? Então, entre rios, né? A definição que os historiadores colocam, região entre rios. Rios é água, né? Então, tá, vou prosseguir, hein? Então, vamos lá. Vimos aí a grande maneira de fazer registros escritos, criado pelos sumérios. Aí, aqui, ainda falando um pouco mais da escrita, aí, o que até nós já falamos, né? Vou até colocar aqui, mas já explicando. Era necessário contabilizar produtos comercializados e impostos arrecadados pelos servidores do rei, do rei, né? Então, todos tinham que pagar o imposto ao rei. Cálculos geométricos, ó, antes de eu ler aqui esse segundo item, esses impostos arrecadados, no finalzinho da Mesopotâmia, eu vou falar de um item que tem aí no livro de vocês, aí na página 279, tem uma construção embaixo, mas eu deixei para falar dela no final, tá? E tem a ver com esse, com os impostos arrecadados. Então, tá. Cálculos geométricos para levantamento de estruturas de obras, olha só, até para fazer uma obra, eles registravam lá na escrita com o uniforme. Então, quantas madeiras usaram, quantas pessoas tinham que trabalhar na obra, né? Então, isso tudo era representado através da escrita com o uniforme. Então, ele tinha, através dessa escrita, tudo o que acontecia na cidade. Aí, aqui, a escrita possibilitou o homem a registrar seus pensamentos e ideias e se comunicar. Por quê? Ele poderia mandar um comunicado através dessa escrita com o uniforme para uma outra cidade. Então, servia também de comunicação. É meio como uma carta, né? Isso, como se fosse uma carta na placa de argila. Bem, bem interessante, né? Tipos de escrita, quais eram os tipos de escrita pictográfica através de desenhos. A que nós vamos ver no Egito são escritas pictográficas, só desenhos. Ideogramas, símbolos que representam ideias. Então, nós vamos ter aqui os chineses até hoje, eles usam ideogramas. Cada símbolo, né? não é uma letra, mas uma ideia, tipo, tomar café é um símbolo. Aí tem, ele pode escrever um símbolo que se refere a tomar café e também, deixa eu ver aqui, alguém entrando agora, e também tomar café de manhã e à noite. Então, amanhã representa um outro símbolo, à noite, outro símbolo. Então, é dessa forma que eles representam as suas escritas. E fonética, né? O som das palavras. Aqui, eu coloquei aqui para vocês alguns significados, né? como se fosse um alfabeto sumério com os símbolozinhos, né? Vocês vejam que na pontinha sempre tem um pouquinho de curva, ele não é reto, ó, no finalzinho aqui. E aí, nós vamos ter o som, né? O pessoal ontem achou interessante. Olha só, como fonética, agora eu gostaria que vocês olhassem aqui para mim, como fonética, o som da palavra. Por exemplo, a letra da, que inicia o nome da mamãe. Como é o nome da letra? M. A. Não, que começa a palavra mamãe. Como é o nome? M. M. Olha o que vocês falaram. M. Mas, qual é o som da letra M? M, M, M. M. Ah, mas olha só, se você falou M, M é o nome, mas o som é outro. Olha, o som da letra M é pode deixar que a professora não está ficando doida não, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. É, o som da letra é exatamente o nome aquilo que ela transmite. Então, por exemplo, por que que eu estou falando isso? Eu trabalhei muitos anos com a alfabetização e eu trabalhava com o som das letras. Eu nunca falava para as crianças que era a letra M. Vamos supor, olhando para mim aqui, que a letra M fosse aqui e aqui a letra A. Se eu falasse para as crianças, gente, a letra M com A, MÁ. Ué, mas eu estou falando M com A. Né? Meio baratinado isso aí. Então, eu trabalhava com o som, O som da letra da mamãe, MÁ. A letra A e o som da letra MÁ. Quando juntava, MÁ. gente, dava muito certo. No meio do ano, as crianças já estavam lendo de ponta a ponta. Então, eu trabalhei muito dessa forma na alfabetização. E o som da palavra, da letra, faz muito mais efeito do que você fazer a criança decorar os nomes das letras. Então, era isso que essa escrita fonética quer dizer, o som das palavras. A gente tem aí os mudos, eles fazem o quê? Eles fazem gestos que representam símbolos, palavras, né? E nós falamos o som, o som, o fonema. Ok? Então, a diferença aqui entre três tipos de escrita. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem? Eu coloquei só dessa explicação aqui da fonética para vocês entenderem exatamente, né? Porque a letra, ela tem o nome e o som dela é o som real, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Como era a religião desses povos que chegaram à Mesopotâmia? Então, vamos lá. Os povos da Mesopotâmia Antiga eram politeístas. Nós temos em português, em gramática, nós temos policílaba. O que é policílaba? É quando se divide. Quando tem... Quando há quatro... Quando tem quatro ou mais... A gente tem monossílaba, discílaba, trisílaba e policílaba. Então, quando é mono, é uma sílaba. Nós vamos ver esse termo aí mais para frente. E policílaba de quatro ou mais. aqui, no caso, o poli significa vários também. Eles vão acreditar, poli, vários. Teísta, deuses. Então, eles vão ter vários deuses. Costumava dizer que cada cidade... Desculpa. Cada cidade tinha um deus favorito. Então, como é uma região toda, e vão ter vários deuses. Então, politeísta significa vários deuses. Na concepção desses povos, os deuses poderiam praticar coisas boas ou coisas ruins com os seres humanos. Então, o que seria isso? Os deuses, se você pedisse algo de bom, ele poderia te atender. Mas, se você, de repente, desejasse o mal de alguma outra pessoa, que o vizinho não colhesse uma boa safra, ele pediria também ao deus e o deus faria isso. Então, eram deuses que atendiam coisas boas e alguns deuses que atendiam as coisas ruins. deus. Então, nós temos isso, não é? E esses deuses, eles significam, eles tinham consigo a representação dos elementos da natureza. Como assim? Então, vamos ver. Nós temos um deus que representava a água, um deus para o ar, sol, a terra. Por quê? Lá na pré-história, lá na pré-história que nós já tivemos, o que acontece na pré-história? No início, eles não tinham crença em nada. Quando eles começam a se organizar em pequenas vilas, a plantar já num processo de evolução, o que acontece? Eles vão começar a relacionar o poder do vento a um deus. É alguém que provoca esse vento. É alguém que domina o ar que a gente respira. É alguém que tem o poder da chuva. E aí, gente, eles fazem representações, figuras, por exemplo, na Igreja Católica, nós temos a representação de várias imagens de santo. É uma imagem grande, pequena, de todo tamanho. É uma representação daquela pessoa que teve um destaque religioso. E aí, no caso, na Mesopotâmia, eles também vão ter essas representações. Então, eles vão representar numa forma de homem ou de mulher, eles têm o aspecto de ser humano, os deuses. Já vou mostrar para vocês, só um minutinho. Olha só, diversas cidades possuíam seus próprios deuses. Marduk, por exemplo, era o deus protetor da cidade da Babilônia, na época do reinado do Amurabi. Então, na cidade da Babilônia, Marduk era o deus protetor da cidade. Em função do domínio desta cidade sobre a Mesopotâmia, este deus também passou a ser o mais importante de toda a região. Então, esse deus acaba sendo, nas outras cidades também, grande protetor da cidade. Não só da cidade da Babilônia, mas nas outras cidades também, dos assírios, a Cade, e aí sucessivamente. A deusa que ganhou muita importância na Mesopotâmia foi Instar. Ela é representada nua, uma mulher, e simboliza o poder da natureza e da fertilidade. Então, ela está voltada para protetora da natureza, da colheita boa, né? Eu plantei, eu vou pedir a Deus instar, que eu faça uma boa colheita. E da fertilidade, além da fertilidade da terra, né? De produzir bastante, a própria fertilidade das pessoas terem filhos. Olha só, para vocês terem uma ideia dos deuses, ó. Eu peguei essa imagem bem legal para colocar aqui, ó. A gente tem aqui, Anum, que era o Deus Pai, né? O grande criador, ele era cultuado na cidade de U. Olha o Instar aqui, a deusa do amor, da fertilidade, ela é representada nua, né? Tem até asas, porque eles diziam que ela sobrevoava toda a região principalmente da agricultura. Aí que nós temos Enil, né? Deus dos ventos, Chamash, Deus do sol, Enki, Deus das águas doces, águas doces, águas dos rios, tá? E aqui a gente tem Assur, Deus da guerra, Sim, Deus da lua, e Marduk, filho de Enki, que era o deus das águas, ele seria filho dele. Então, nós temos aqui, ainda existem outros, tá? Mas esses são os mais comentados, aí eu peguei essa imagem para colocar aqui para vocês terem uma ideia. Por que que eu estou falando para vocês que eles têm a forma de um ser humano? Nenhum deles aqui é bicho, todos eles têm a forma humana. Por que que eu coloquei dessa forma? Porque no Egito nós vamos ter animais que são considerados deuses e deuses que são metade ser humano e com a cabeça de animal. Então, lá no Egito tem uma infinidade de deuses, gente, muitos deuses. E a gente vai, claro, comentar apenas aqueles que são, vamos dizer, mais falado, que tiveram mais destaque, né? Mas tem uma infinidade de deuses, muitos. Então, aqui, eu coloquei falando da religião, então, o que que a gente pode fazer um resumo sobre a religião? Bom, os deuses têm a forma humana, os deuses existem para o bem, para o mal, os deuses são representados fenômenos da natureza, ar, chuva, rio, tudo que for relacionado com a natureza teria um deus para ser o representante. Então, esses deuses tinham o poder de cada fenômeno da natureza. Então, a gente faz aqui, ó, um fechamento, um resumo, né, de características da religião da Mesopotâmia, tá? Tudo bem? Entenderam? Alguém quer questionar alguma coisa sobre os deuses? Não. Está tudo bem? Tudo bem. Está seguindo? Tudo bem? Está fácil? Entender? Está bom. Bom, e aí? Professora Claudete, diga. Os igurates eram enormes construções? Sim, vamos chegar nela agora. Eu deixei mais para o final. Aqui, ó, vamos chegar lá no igurate, que está na página de vocês, 279. É, lá embaixo tem um comentáriozinho com a letra pequenininha, vocês têm o hábito de ver as figuras, mas não lê. Ó, livro de vocês, aqui em cima tem a informação sobre os igurates. Aí, vamos ver o que eu selecionei ali para colocar para vocês. Então, os igurates, lembra lá na frente que eu falei que as pessoas tinham que pagar impostos para o rei? Sim. Então, aí as pessoas tinham que pagar impostos para o rei. Então, o que o rei fazia? Esses impostos que eram produtos que eles tinham cultivado, produtos agrícolas, ele consumia uma boa parte, né, que o rei não trabalhava, ele administrava toda a cidade, e aí ele vai, vamos dizer, fazer esse, tem a construção, eles mandam construir, cada cidade tinha um igurate, que é essa grande construção aqui, e lá ele guardava esses produtos, porque ele não ia consumir tudo, todo mundo tinha que pagar imposto, mas eram muitas pessoas, então ele não ia consumir isso tudo, então ele armazenava, o igurate servia também para guardar, como se fosse um armazém, guardar esses produtos, para que guardar? Porque se caso não tivesse um período de chuva bom lá nos rios, e que ele não transbordar, que ele não acontecesse de transbordar, não ia ter uma boa produção, e aí as pessoas iriam passar fome, então ele guardava para poder doar aquelas pessoas que não tivessem o seu alimento, então servia também para armazenar produtos agrícola, eu coloquei aqui no primeiro item, servia de morada dos deuses, porque lá no topo, essa imagem aqui até não mostrou muito bem, e nem na do livro de vocês, mas se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhada, colocar lá no Google Zigurati e clicar em imagens, vocês vão vê-la até de cima, várias imagens, porque aí você vê todos os lados dessa construção, aqui em cima era uma parte mais alta, que era onde eles botavam, eles colocavam os deuses, então eram uma morada dos deuses, como se fosse uma igreja, colocava lá em cima a parte mais alta, os deuses, representações que eles faziam, e ali eles faziam oferendas, eles ofereciam produtos agrícola, frutas, flores, então eles faziam as oferendas lá nesses templos, faziam pedidos, olha só, aqui nessa imagem, eu peguei essa imagem já pronta, vamos ver aqui como é que a gente vai conhecer um pouquinho mais desses igurates, é uma espécie de templo construído pelos assírios, os assírios é um outro povo que chegou na região da Mesopotâmia, esse livro de vocês, ele não aborda cada povo, ele só cita e fala dos sumérios, dos outros ele não fala, ele não faz citação dos outros, mas os assírios, para vocês terem uma ideia, eram um povo que chegou na região e todo mundo tinha medo dos assírios, porque eles tinham estratégias de guerra, eles faziam armadilhas para pegar os inimigos, assim, que ninguém imaginava, então, eles faziam isso, então, nós temos aqui, então, foi uma construção típica desses assírios, os babilônios também faziam, os sumérios, esses três povos é que tinham o hábito de construir os zigurates, os zigurates, olha só, possuíam de três a seis andares do chão até para cima por dentro, ele tinha vários andares, aí a gente pode observar que não tem janela, não tem nada, é somente uma entrada, né, e por cima tinha algumas partes que ficavam abertas para ter a iluminação, e quando não tinha iluminação do sol, eram tochas, né, que eles faziam para poder entrar aqui, porque seria uma escuridão só, eram construídos de adobe, adobe é um tipo de massa com barro, com terra, pedra e tijolos cozidos ao sol, tijolos cozidos ao sol é o barro, né, colocado em formas, vamos colocar, fazia uma forma, uma forma grande no chão de madeira, né, colocar, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia, aqui na minha mesa é o chão, aí eu colocava uma madeira aqui e uma madeira aqui, né, assim, dessa forma, e aí, aqui no meio, eu colocava a massa e deixava secando ao sol, e aí depois tirava a madeira e ficavam os tijolinhos, tá, era dessa forma que é tijolos cozidos ao sol, eram feitos como eram feitos como plataformas sobrepostas ficando as menores sobre as maiores, quer dizer, os andares, a gente percebe aqui que ele não tem uma parede totalmente reta, ele tem uma inclinação, né, um pouquinho, um pouquinho inclinado, e as maiores embaixo e vai subindo e vai diminuindo para poder ter esse ângulo de inclinação, parecido com as pirâmides, né, a base embaixo bem maior e vai diminuindo bastante, só que essa daqui não chega a ser tão alta como as pirâmides, né, então, nós chegamos até aqui, né, o que seria o próximo slide já seria os egípcios, mas nós já estamos chegando ao final da nossa aula, como o livro, ele abordou duas civilizações num capítulo só, né, eu sabia que não ia poder fazer isso, porque não ia dar tempo, a gente tem que ir devagar para poder vocês entenderem e pegarem as informações, então, o que que nós podemos falar? Vamos lá, agora, fazendo a revisão para a gente encerrar, nós, oi, 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 fala de novo, você sabe por que eles quebravam? Que eles quebravam? Não, o que estava quebrado, o que estava quebrado, a construção? É porque está picotou você falando. É, por que que eles quebraram? Para subir, está quebrado? Manda no chat. Aqui, na imagem, do livro? Ah, por que? Porque essa região é uma região, como eu falei, do Iraque, e já aconteceram várias guerras nessas regiões, e as guerras é, destrói, né? Por exemplo, o portal, o portal onde tinha o templo da deusa em estar, o templo foi todo destruído por guerras, conseguiram salvar só o portal, quer dizer, só aquela entrada, assim, eles conseguiram, né, os pesquisadores, e os historiadores, conseguiram levar essa construção que está num museu lá no Iraque hoje. Foi o que salvou, quer dizer, tudo que tinha dentro do templo foi embora com a guerra, tá? É uma coisa muito triste, é perder parte da história do povo, né? Bom, então, fazendo a revisão aqui, conhecemos a região da Mesopotâmia, região entre rios, né, no meio dos rios, rio tigre, rio frates, região bem seca, os povos chegaram para habitar próximos aos rios. Vimos as funções dos rios, além de irrigar a plantação, para beber, para criar os animais, para navegação, e também da fornecia os peixes. Vimos a escrita com uniforme, a escrita criada pelos sumérios que chegaram a essa região, a necessidade de registrar tudo que era negociado, que era colhido, impostos e etc. vimos aqui vários tipos de escrita e falamos, conhecemos um pouco da religião, então, como era essa religião, politeísta, que tinham vários deuses, os deuses eram ligados aos fenômenos da natureza, né, e conhecemos a função dos igurates, era essa construção aí que tinha o templo na parte mais alta para os deuses, servia também para armazenar os produtos que eram pagos através dos impostos, né, então, nós vimos aqui a parte da mesopotâmia, nós já chegamos aí ao nosso finalzinho de aula, mas espera só um pouquinho para eu confirmar a presença de todos, tá, só um instantinho, eu vou seguir quem eu já tinha dado presença, quem eu não falar o nome, no final, no final, aí fala o nome, então, quem já estava presente, Ana Carolina, Breno de Jesus, Breno Lima, Emanuela, Isabela, gente, calma aí, isso, João Pedro, Juliana, Matheus, Samuel, Thalita, Paulo Vito, agora sim, quem eu não chamei? Eu, Maria Raíssa, espera aí, Raíssa, espera aí, Raíssa, é isso? Maria Raíssa, Maria Raíssa, então, vou anotar aqui, Maria Raíssa, quem mais? Eu, eu, espera aí, espera aí, espera aí, um de cada vez, esse que está com o nome de Jonas, é Jonas mesmo? É Jonas mesmo, quem mais agora, quem está com o nome de Isaac? É Isaac mesmo? É, mais alguém que eu não chamei o nome? Eu, professora, desculpa, porque eu não vi, porque minha mãe está passando mal, Fivela, quem está falando, Breno? É. Não, Breno, eu já botei presença para você, tá? Tá bom, então. Quem falou aí, eu, por último aí, quem está com o nome de Felipe? Eu. Felipe, Felipe Helder, qual o nome? Fala para mim aí, quem está com o nome de Felipe Helder, qual o seu nome? Matheus Felipe. Matheus? Matheus Felipe? É. Ah, tá bom, Matheus, tem que falar, senão, não bota por exemplo. Quem está com o nome de Joaquim? Eu. Qual é o nome da pessoa? Ana Carolina, lembra? Ah, tá, já tinha colocado, então acho que agora eu fiz o mesmo. Gente. E eu, eu. Eu quem? Júlia. Júlia? Júlia, só a Júlia? É, eu também. A Júlia, eu também quem? Sofia. Oi? Sofia. 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 Tá, agora acho que foi. Eu também. Quem que está com o nome? Maria Luísa? Isso. Maria Luísa, tá, beleza. Confirma, agora sou eu. Confirma, quem está com o nome de Camila? Juliana López. Juliana López. Já, já está aqui. Fechando novamente agora, tá? Ana Carolina, Breno de Jesus, Breno Lima, Emanuela, Isaac, Isabela, Jonas, João Pedro, Juliana López, Júlia, Maria Luísa, Matheus, Matheus Felipe, Matheus Monteiro, Samuel, Sofia, Thalita, Paulo Vito e Maria Raíssa, ok? Falta eu, professora. Quem? Milena Rosas. Juliana? Milena Rosas. Ah, desculpa, Milena. Milena Rosas, tá, ok, agora, Milena, desculpa. Bom, gente, olha só, como eu já tinha adiantado esse capítulo lá atrás, né, quando a gente acabou o primeiro caderno aí, que aí a direção pediu para a gente fazer a revisão, eu até tinha passado os exercícios. Quem não fez, faça o exercício da página 280. Tá? Quem por acaso já fez, beleza, só esse, por quê? O dos egípcios, nós vamos trabalhar semana que vem, aí, quais informações vocês fazem, ok? Página 280, tá bom? Eu já fiz. Já fez, que beleza, ótimo. Eu também. Olha só, então, nós vamos agora encerrar a nossa aula, né,